E o programa Tudo com Estilo hoje vem especialmente ao Decanter Wine Show, um grande festival de degustações percorrendo todos os lugares de todos os produtores de vinho do mundo. Vocês vão adorar! E agora essa oportunidade de conversar com aquela pessoa que viaja, que vai buscar, que pesquisa. Como é que chama a sua atividade, Guilherme Correa? Isso, eu sou o sommelier da empresa, da Decanter. É aquele que vai pesquisar as boutiques. Exatamente, é um trabalho desagradável. Ai, horrível! Eu viajo nas principais feiras do mundo, viajo nas regiões vinícolas também. Então eu estou sempre buscando o que tem de novo no mercado. Então a gente vai ver quais são as novas tendências. Então nessa feira a gente está mostrando, por exemplo, alguns países novos para os brasileiros. A Croácia, a Eslovênia. Por esses países, por exemplo, do leste europeu, eles ficaram fechados muitos anos por causa do regime comunista. E eles estão se abrindo agora para o mundo, com vinhos espetaculares. Nós trabalhamos com um produto que traz cultura, traz saúde, um produto tão bonito de se lidar. É vinho e alimento. Exatamente. Então eu acho que isso nos motiva e que nos traz todo dia uma vontade de sempre buscar mais, sempre de estar à frente, trazendo novidades para os nossos clientes. E que a pessoa que lida com o vinho, ela é muito curiosa. Então você nunca consegue satisfazê-la. O The Canter Wine Show quer trazer para o Brasil os produtores e ter esse contato direto com o público e com quem realmente aprecia um bom vinho. É o contato que só as pessoas que vêm da vinícola podem passar ao público essa vivência do mundo do vinho de verdade. E a grande novidade da The Canter é justamente esses cinco países que são do leste europeu. Eslovênia, Croácia, Áustria, Grécia, Santorini e Hungria. E o programa Tudo com Estilo, que fala de lifestyle, estilo de vida, vem conversar com dois países, dois lugares, dois destinos que hoje têm vinhos maravilhosos e que a The Canter está trazendo como novidade para o Brasil. Da Croácia e da Eslovênia. Dois Adriáticos. Ok? E o que você quer dizer para nós? O meu país é um pequeno país para uma grande vacaçada. É um destino muito famoso, especialmente para os brasileiros. Sim, eu sei. E o que você quer dizer para o seu vinho? Eu diria que é muito original, muito autochimado. É um sonho de um meditareano que você tem em casa com outros vinhos. Sim, eu gosto. Agora falamos italiano. Italiano, sim. Muito melhor. É uma boutique. É uma... É uma... É uma... A sua fabricação? Sim, apenas 100 mil bottilhas, 18 hectares, e isso é feito muito bem, tudo organico, biodinâmico, e pela qualidade do terroir é muito importante, trabalhar bem na natureza pela terra, e assim podemos trazer vinhos no mundo, como aqui no Brasil, que são diversos, que portam os profundos da nossa terra, e o amor das pessoas que trabalham nas vinhas, na cantina. E agora, se é para falar de decanter, tem que conversar com o papa da decanter, senhor Adolar Herman. Como é que o senhor gosta de falar? Adolar? Adolar, pode ser. Então, conta para a gente, a decanter no Brasil há 15 anos, hoje está lá no topo, e isso é credibilidade, como é que começou isso? Olha, na verdade, tudo começou para manter vivo um aposentado. Adoro! O culpado, tá? E daí nasceu aquilo que era meu hobby, que era o vinho, o caminho de manter o culpado. Só que as coisas cresceram tão rápido, que a gente acabou, hoje assumindo a família toda, trabalha, mas assim mesmo é uma firma profissional. Sem dúvida! Fazer pelo prazer, né? Exatamente! Fazer pelo prazer. É a coisa que você faz com paixão, geralmente tem mais chances de sucesso. Isso tudo tem muito estilo! É verdade!